Falei galera, beleza? Guilherme que tá dizendo pra vocês mais um vídeo. Hoje não vai ser um vídeo de Pokémon TCSG, vai ser um vídeo sobre Kinder Ovo Porque hoje eu vim mostrar a coleção do Kinder Ovo Dinossauros, que eu acho que foi feita há dois anos atrás, essa coleção E pouca gente aqui na minha cidade tinha, né? E eu fui o primeiro a completar a coleção aí Eu acho que foi... aqui no Brasil eu acho que eu fui o primeiro a completar a coleção Não sei, acho que eu fui um dos primeiros, né? Porque eu tenho a coleção completa Estão divididos em três coleções Os dinossauros de desenho, os agressivos, né? E os... e os dinossauros mesmo Então vamos começar aqui pelos mais inúteis, na minha opinião, que são os de desenho Então aqui a gente tem o Augustinia Ele é bem bonitinho até Eu falei inútil, mas não é inútil assim na questão de desenho O esquema do desenho é legal, inútil é a aparência dele Que não parece nem um pouco de um dinossauro, parece mais um dragãozinho E bom, o que ele faz? Você tira aqui, né? Alguma parte dele A coluna vertebral dele Eu acho que cada parte, se eu não me engano, tem um desenho Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Esse aqui tem um barquinho, tá vendo? Depois você pega, passa o lápis por cima Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui Foca... não tá focando, hein? Não está focando Não sei porque que não tá focando Tá, é um barquinho, tá? Aí, focou Não, não focou não Aí, é um barquinho Como vocês podem ver Então, esse aqui foi o Augustinia Aqui a gente tem o Pterodáctilo Esse sim parece um dragão, né? Bem bizarro, né? Bom, eu vou arrancar um pedaço aqui dele pra ver o avião O avião O avião é o desenho O desenho aqui dele, então, é um aviãozinho Olha que fofinho, gente É tão fofo, né? Eu acho que eles são os dinossauros... Eles são os únicos dinossauros que fazem alguma coisa, né? Interessante Bom, o próximo aqui é o famoso tiranossauro-rex, né? Vocês vão dar risada, né? Achando que isso aqui é um tiranossauro-rex Porque isso aqui nem parece um tiranossauro-rex Mas é um tiranossauro-rex, sim E eu vou pegar um desenho aqui dele, né? Como eu já fiz com os outros E... O desenho dele... O que eu achei foi esse negócio estranho aqui Eu não sei o que parece isso aqui Parece... Parece um rostinho Né? É estranho É bem estranho E o último aqui, né? Dos quatro Ai... Ai... Galera, minha irmã não conseguiu achar o tripé em São Paulo, tá? Já vou avisando logo a vocês Então a gente vai comprar um tripé ainda Só ter paciência E o último aqui é o estegossauro, né? Nossa, eu não mostrei ele inteiro Deixa eu ver se eu consigo mostrar a cabecinha dele, então Ele... Ele... Esse aqui é o único da coleção dos de desenho Que parece realmente um dinossaurinho Porque... Ele tem uns espinhos aqui, ó E ele tem um desenho aqui Também é um tipo uma carinha Mas ele tem aqui o pezinho mesmo Que eu achei bem fofo Então esses quatro aqui formam a coleção dos dinossauros de desenho Agora vamos para os dinossauros mesmo, né? Começando aqui pelo... Pelo Velociraptor É... Ele tem um ossinho na boca, né? Eu já acho fofo, né? Muito legal Esse aqui não faz nada, tá? Então... Ele não faz merda nenhuma Só para você decorar mesmo E... Ele é bem fofo Vou deixar ele aqui no fundo, tá? Para quem quiser Continuar vendo Aqui a gente tem agora o tiranossauro rex Eu também achei meio estranho Porque se você parar para analisar O Velociraptor Ele é um pouco maior Mas sim Esse aqui é o Velociraptor, tá gente? Esse aqui é o tiranossauro rex Esse aqui até me mexi a cabecinha Mas eu acho que o meu... Deu ruim A câmera está chata hoje Não está focando Merda nenhuma Aí, focou, galera Olha que legal Esse aqui então foi o tiranossauro rex Aqui a gente tem um dos meus preferidos Da minha coleção inteira, né? Que é o... O apatossauro Ele é muito fofo, né gente? Ele é bem detalhadinho, né? Não tem nada demais também É só o dinossauro em si mesmo Bem legal Aqui a gente tem o... O triceratops Vou ver esse foco aqui Não está querendo focar hoje, hein? Está chato Focou, galera Esse aqui é o triceratops Bem bonitinho Ele... A cabeça dele é meio mole Tá? E ele mexe o rabinho Bem legal Mas também é um item de decoração E por último a gente tem aqui o estegossauro Não me pergunte Que... Que bicho é esse? Porque isso aqui não está nem parecendo a porra de um estegossauro Isso aqui está muito ridículo, mano Não é cagar um dinossauro desse jeito Olha que ridículo Mas fazer o que, né? Esse aqui é o estegossauro Parece um rosto humano Num corpo de lagarto Muito estranho Bom, é a última coleção Que é a minha favorita São os dinossauros Que abrem a boca, né? São, digamos Que eu chamo Essa coleção de predadores E pra começar aqui A gente tem um mosassauro Bem bonito aí Deixa eu tirar isso daqui Para de dar foco neles Bem legal o mosassauro Ele abre a boca aqui, ó Só você apertar a cabeça dele, ó Ele abre a boca Não dá pra ver muita coisa Lá dentro da boca dele Porque não tem nada mesmo Então esse aqui É um mosassauro, gente Muito lindo Muito fofo Fofo nada, né? Esse aqui tem cara de bravo Por favor, câmera Se você quiser focar pra gente Muito obrigado O segundo aqui é o pterodáctilo Esse aqui é bem legal também Ele não tem nada demais Ele só desmonta a asa dele E aqui foi o primeiro dinossauro Da minha coleção inteira, né? Então ele é bem legal Ele abre a boca Mas bem Bem difícil Porque a cabeça dele é dura E Ele é bem legal Então esse aqui foi o pterodáctilo Aqui a gente tem um triceratops Isso aqui é um triceratops De verdade, mano Olha esses chifres Nossa, que bosta Ele abre a boca bem aberta Aqui, ó Bem legal Então esse aqui realmente abre a boca Bem aberta Bem bonito, né? Mas nada demais também Esse aqui foi o triceratops Aqui o mecanismo pra ele abrir a boca Funciona assim Você tá vendo esse negócio Que parece tipo Sei lá, uma unha Um negocinho Ponto de agudo Da cabeça dele Quando você puxa assim A boca dele abre É bem simples Aqui a gente tem um anquilosauro Que também parece mais um bulldog de espinho, velho Muito feio Muito mal feito também Eu não gostei desse aqui, não Mas É legal também Vai Tá valendo Ele abre a boca aqui dele Esse aqui também abre bem aberto É interessante Mas pra mim os herbívoros não deviam ter dentes Esse aqui é um herbívoro e ele tem dente, cara Meu Deus E agora aqui a gente tem o penúltimo dinossauro aqui Que é o Velociraptor Bem mais bonito que o outro, na minha opinião Tá só com o cabeção meio quadradão aí Mas é bem bonito também, ó Ele é bem bonito Não tem nada especial aí também Mas ele também é bem legal E esse aqui foi o Velociraptor E o último É o Parasaurolofo, né Eu chamo ele de agulha Por causa desse negócio na cabeça dele E ele abre bem a boca também Isso aqui é bem fácil Você apertar aqui E é de boa Bom, gente Então esses aqui foram todos Os meus Dinossauros da Kinder Ovo É Eu realmente tenho a coleção inteira dos bonequinhos, né Então fiquei muito orgulhoso de ter conseguido completar, né Bom, gente Então esse foi o vídeo Eu queria sair um pouco do Pokémon aí pra vocês Mostrar minhas outras coisas que eu tenho Se vocês quiserem mais coisas Comenta aí, por favor Então é isso, gente Lembrando que o link da loja da Copag Tinha que ter essa gestão na descrição do vídeo Obrigado por tudo Valeu Falou Tchau Tchau Tchau